Pessoal, beleza? Primeiramente, que é a Abração Especial a todos vocês que vêm sempre acompanhando o canal Bora Brasil. Desde já, te convido a meter um like aí nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever. Hoje, logo de manhãzinha, já vou estar colocando os cães para se exercitar um pouco. Espero que vocês gostem, beleza? Até mesmo o tourinho, hoje vou estar colocando ele para estar correndo um pouquinho no quintal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.